Música Nos últimos dois anos, o mundo inteiro ouviu a FIFA anunciar que Ronaldinho era o melhor, entre todos os jogadores. Hoje, o repórter Pedro Bial foi ouvir Ronaldinho, exatamente na véspera do maior desafio do futebol mundial. 100% com muita vontade de arrebentar. E num jogo assim, final de Copa do Mundo, é a cabeça, é o estado emocional que decide, não é? Também, a gente tem que ir muito tranquilo para o jogo. A pressão maior vem de onde? Da imprensa, da torcida ou de você mesmo? Não, de tudo. Da responsabilidade que a gente tem de todo um povo torcendo pela gente. Por que você é sempre o último a entrar em campo? Ah, sempre foi. Não sei nem o porquê, mas não tento mudar. Vai ser assim. A impressão que a gente tem é que você entra por último para deixar uma mão livre para pegar a grama e fazer e se vencer. É, isso eu sempre fiz. Eu me benzo antes. Quer dizer, na hora que eu entro em campo, os meus companheiros não podem fazer isso, eu faço por todos. Esse negócio de ter a torcida toda contra, pode ser a nosso favor? Não, duvido. Aquilo lá vai estar cheio de brasileiro. Será que vai conseguir ouvir mais barulho do que o país inteiro? Eles estão com medo. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do The Champs, que falava que não quer ouvir só samba no estádio. Quer dizer, é bem provável que tenha muito mais barulho da batucada brasileira do que a torcida francesa. Brasil!